Vamos fazer a nossa prece para darmos início a reunião com a palestra do Washington e da Valéria. Deus nosso Pai, mais uma vez, aqui estamos reunidos em seu nome, para iniciarmos mais uma reunião, onde estaremos estudando, analisando, meditando sobre os ensinamentos da doutrina espírita, para que possamos compreender melhor a vida, para que possamos nos fortalecer em termos de entendimento a fim de nos sairmos melhores nesta jornada de mais uma reencarnação que estamos tendo. Muito obrigado aos bons espíritos que aqui estão conosco e que, em nome de Deus, nós possamos iniciar a reunião de hoje, que assim seja. E com vocês, o Washington Rodrigues. Mais uma vez estamos aqui presentes para poder desenvolver o nosso estudo e o nosso trabalho, que é a de aprimorar cada vez mais. E a doutrina espírita nos ensina, faz-nos pensar, refletir sobre vários aspectos, sobre várias coisas. E muitas coisas, nós até já entendemos que existe um progresso, existe algo que evolui. Nós vemos na nossa vida, vemos nas coisas que temos ao nosso redor. Mas existe um progresso, uma lei natural, uma lei de Deus, que é o progresso de todas as coisas. E o progresso regido pelo bem. Do bem do quê? De evoluir, de crescer, de aperfeiçoar. E esse progresso está em todas as coisas. E hoje, nós estamos aqui, nós estamos também fazendo progresso. Estamos fazendo o nosso progresso. Estamos trabalhando em nossa missão, que é a nossa missão, que é a de aperfeiçoamento, de trabalho, de cada vez mais melhorar, melhorar os processos, a forma como nos alimentamos, a forma como nós nos penteamos, mas também a forma como nós sentimos. E uma forma que possamos sentir cada vez melhores, cada vez melhor, cada vez um sentimento que nos traga benefícios. Tanto benefício físico, quanto benefício orgânico e químico e psíquico também. E essa evolução, esse caminho, também vemos que a lei natural também é morrer. Ou seja, a doutrina espírita nos diz que nós não morremos, apenas desencarnamos. O corpo, sim, é que desfalece, se transforma e nós, automaticamente, que estamos encarnados, somos alma, ao desencarnar, o espírito fica livre desse corpo. Então, também, esse é uma lei do progresso. É uma lei do progresso também as reencarnações. Porque nas reencarnações, nós temos a oportunidade de evoluirmos, desenvolvermos e desenvolver em contato, em um plano material, onde ainda estamos tendo necessidade de aprimorar várias situações, vários procedimentos, vários comportamentos e estarmos junto com pessoas. E também de termos, também, o esquecimento. O esquecimento temporário, também, das nossas encarnações pretéritas, das nossas atitudes e ações pretéritas, para que possamos avançar, para que possamos situar. E caminhar, e desenvolver, aprimorar. Porque, como observamos, na evolução, se estamos evoluindo, automaticamente, iremos errar. Iremos cometer erros aqui, erros ali, mas sempre procurando melhorar. Mas, muitas das vezes, e muitos de nós, em compreendendo essa lei, essa organização que existe no universo, que é regida por um ser que tem uma inteligência suprema, nós recorremos sempre ao erro, em detrimento da vantagem. Pois, pela nossa ganância, pela nossa ambição, recorremos ao erro, porque achamos que a felicidade é isso, é ter essas coisas, é sentir esse prazer, sentir essa satisfação. Momentânea. Mas, a incompreensão, a ignorância desse ser, acha que a felicidade é tudo, é o máximo que pode assavancar para si. Mas, não é. Através do progresso, do entendimento que vemos que tudo vai se transformando, nós queremos uma felicidade maior. Não uma felicidade que seja para mim, que seja para ele. Uma felicidade que seja para todos. Uma felicidade que esteja dentro de mim, e que essa felicidade possa colaborar para com o universo, com a evolução de tudo, porque nós fazemos parte também do crescimento, do desenvolvimento. E, nesse crescimento, nós temos que observar bem o que estamos levando, em que região estamos nos situando. Se formos para uma região fria, e lá chegarmos de camiseta, com uma camisinha fina, o que iremos passar? Iremos passar frio, e iremos sentir dor. Iremos começar a tremer, e sentir que aquela situação não termina nunca. Parece uma penitência, uma coisa interminável, sente frio, 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 frio. Por outro lado, se formos por uma região quente, e irmos todo agasalhado, com casaco, capuz, bota, um monte de parâmetros, chegando lá, maior calor. Estamos já tremendo, mas de tanto calor, de calafrio, de tanto calor, aquele vapor subindo, quase desmaiando. Iremos o quê? Sentir mal. Iremos sentir um desconforto. E teremos que deixar essa bagagem. E essa bagagem é trabalhada o quê? Nas vidas sucessivas. Nas idas e vindas, no processo de trabalho de evolução. Para sabermos qual bagagem devemos levar. Como devemos estar, em qual estado devemos ter, para a região que fomos, nós nos sentimos bem. Porque é o nosso estado íntimo que irá construir, que irá aprimorar e facilitar os mundos para onde iremos. Hoje estamos aqui. E é interessante observarmos que nós estamos hoje, dentro de uma relatividade, dando um passo à frente. Porque o nosso tema de hoje é diferentes estados da alma na erraticidade, que está no Evangelho, no capítulo 3º, item 2. Ou seja, os diferentes estados da alma na erraticidade. Ainda estamos encarnados hoje. Estamos um passo à frente. Mas antes, já tivemos em situações na erraticidade. E a erraticidade, como alguns ainda não conhecem, ou não conhecem ainda o entendimento que a doutrina espírita passa, não é erro. Um lugar onde todo mundo erra, errante, está errando. Não. Erraticidade é apenas, é um momento em que o espírito desencarna e vai ter uma outra encarnação. Nesse período, entre uma encarnação e outra, existe esse momento. E esse momento, ele é definido independentemente do espírito ter errado, ter cometido faltas, erros, o que for. Ou foi um espírito jubiloso, bom, sensato, que fez muito para a sua evolução. Também estará nesse momento, nessa unidade chamada erraticidade, nesse período. E esse processo, é um processo que todos nós passamos. Já passamos por isso. E iremos passar. Mas hoje, estamos tendo esse conhecimento, esse entendimento, ou desenvolvendo o entendimento, de que a erraticidade, ela é importante. Assim como a pluralidade dos mundos é importante, porque à medida que vamos evoluindo, nós vamos alcançando esse subintegral, indo cada vez mais para mundos felizes. Assim como anteriormente estivemos em outros mundos, em outras situações, e hoje estamos aqui nesse planeta, iríamos cada vez mais para outros, porque existe uma escala, existe uma evolução. Mas se a evolução acontece, não em função que os mundos, os planetas físicos são evoluídos, e nós iremos para lá. Como se fosse pegar um ônibus ou um trem, comprasse a passagem e pronto, e lá chegar, lá aportar. Não. É através do nosso estado, do que estamos construindo, como estamos caminhando, é que iremos galgar esses mundos. É essa bagagem que devemos trabalhar e ver. E o mestre Jesus, diz, fala isso no capítulo 3 do Evangelho 2 do Espiritismo, no tema que há muitas moradas na casa do meu pai, que eu vou ler um trecho aqui. Item 2. A casa do pai é um universo. As diferentes moradas, são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos Espíritos desencarnados, estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas, pelo estado feliz ou infeliz, dos Espíritos na erraticidade. Aí um ponto interessante que chegamos, aqui estão os Espíritos infelizes e felizes, como Jesus aqui diz. Nós temos no céu e inferno, que faz parte das obras básicas do Espiritismo, capítulos e capítulos falando sobre, que Kardec compilou, falando sobre os Espíritos, o estado deles na erraticidade. Vemos ali informações de Espíritos felizes, Espíritos sofredores, Espíritos que utilizaram o suicídio como uma forma de fuga, mas que não é uma fuga, mais do que isso, é um suplício constante que ele passa. Vemos também Espíritos indiferentes. Aqui passaram, não fizeram o mal, também não fizeram o bem. São indiferentes as coisas. E também tem ali os relatos de como eles se sentem, como é o estado deles nessa situação, nesse período que falamos erraticidade. Também tem os Espíritos criminosos, os Espíritos sofredores, que passaram por essa situação. Então, vemos vários relatos. E esses relatos, vêm demonstrar o quê? Primeiro, para nós, que ao desencarnar, ao morrer, o corpo faleceu, a vida continua. Esse é um ponto fundamental. Segundo, a forma como nós estamos construindo e caminhando em casa de existência, ela que irá fazer com que a nossa momento no plano espiritual seja de uma forma agradável, de uma forma construtiva ou de uma forma penosa, de uma forma com remorso, com dor, com sofrimento e com incompreensão. Porque os indiferentes também têm a incompreensão de não acreditarem, de acharem que nada muda, de acharem que não existe futuro, de acharem que não existe nada. Apenas aquela vida, aquela existência que teve e que ali fez, fez aquilo ali, pronto, e acabou. E como algo que não vai se mudar. E nós observamos, através dos nossos estudos, que muda sim. Porque, se estamos evoluindo e se estamos usando e cada vez mais sendo provocados a refletir sobre o perdão, sobre a humildade, a simplicidade, que é para o nosso benefício, que é para o nosso aprimoramento, vimos que nesses tais da nossa evolução, na erraticidade, como isso conta a nosso favor. Como isso é importante para a nossa compreensão. Porque, se hoje temos esse entendimento de que um dia, com certeza, iremos desencarnar, também temos que ter também a certeza que o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso estado, vai influenciar o desencarno e vai influenciar o estado do Espírito nesse mundo espiritual, nesse período. E a doutrina espírita traz essa revelação para nós, não para que fiquemos pensando como vai ser, como será, o que eu vou fazer, mas vem dizer o que podemos fazer, como podemos refletir agora, tendo o entendimento de que nós somos Espíritos. Todos nós somos fadados à perfeição. E todos nós, seja aqueles que estão cometendo os erros, seja aquele criminoso, seja aquele que está praticando o bem, mesmo praticando o bem, está recebendo uma moeda diferente daquela do bem, está recebendo o mal, mas o entendimento dele, a intenção dele de fazer o bem, está fazendo com que estruturas mentais, estruturas do seu comportamento, da sua relação com Deus, seja construída cada vez mais forte e firme. E forte e firme, não para essa vida que aqui está, não para essa vida momentânea ao qual estamos aqui vivendo, mas para uma vida cada vez mais o que? Mais harmoniosa, uma vida cada vez mais ampla do seu entendimento do que é importante na vida. Do que estamos fazendo aqui? Que nós temos o entendimento, o conhecimento que não estamos aqui só simplesmente para multiplicarmos, para gerarmos corpos e Deus mandar Espíritos que habitem esses corpos para poder esses corpos crescerem e desenvolverem. Quando nós temos nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, nós queremos que eles progredam, que eles evoluam. Se nós queremos que eles progredam, evoluam e que sejam felizes e que se às vezes a felicidade que achamos como pais ou como tios ou como avós seja a felicidade de ter as coisas, ter o bem, ter o melhor estudo, a melhor escola, a melhor alimentação, mas também devemos ter que eles sejam felizes, que tenham o melhor comportamento, que tenham a ética, que tenham o entendimento de que não é só ele que deva ser feliz, mas todos que estão à sua volta e através do que? Da sua simplicidade, do seu carinho, do seu aconchego, porque muitas vezes é uma palavra amiga, é o entendimento que precisamos, não é um valor, um bem, não é o alimento, mas é um alimento que vem preencher a alma, porque não queremos sentir sozinho, não queremos sentir sozinho aqui hoje, na existência presente, também não queremos estar sozinho quando desencarnarmos, quando estivermos no plano espiritual, queremos estar sim perto dos nossos entes queridos, das pessoas que amamos, que gostamos, das pessoas que nos fortalecem, da força, e que vê em nós um valor, algo de bom, mesmo com nossas falhas, com nossos erros, às vezes com as nossas incompreensões, que ainda faz parte de um processo de desenvolvimento, que ainda é nossa ignorância, mas não é uma ignorância estática, parada, é algo que vai evoluir, por quê? Nós sabemos muito bem que nós evoluímos, ou pelo amor, ou pela dor, e nós sabemos que a dor está sempre chegando, sempre está batendo a porta à casa de alguém, se não está batendo na nossa porta, está batendo na casa do nosso amigo, do nosso parente, e aquele sofrimento, aquela dor, faz também, sente, nós sentimos aquele pesar, e isso transforma em nós também, porque não precisamos pôr a mão no fogo para sentir que ele queima, não precisamos passar por uma doença grave, como um câncer, para que sentimos a importância do corpo, mas vendo uma pessoa que gostamos, uma pessoa que temos o dia a dia lidar com aquele, passando por aquela situação, nós começamos a trabalhar, a melhorar, peraí, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que caminhar mais, eu não posso fazer isso, eu não posso me estressar muito com as coisas do dia a dia, tomando aquilo ao ponto de ferro e faca, que tem que ser assim, e me estressando, desaguando, toxinas do meu corpo, através do meu pensamento, da minha forma de agir e pensar, são essas doenças, essas doenças, nós criamos também e nos prejudica muito, então esse trabalho, essa evolução, faz parte do nosso aprimoramento, isso quer dizer que não precisamos passar por tal situação para poder resgatar, mas devemos ter a sensibilidade com as situações que estão à nossa volta, aprimorar e aprender, muitas vezes não precisamos errar para aprender, mas vendo o erro do próximo, aprender com o erro do próximo para a gente não errar, e não apontar o erro do próximo, mas auxiliar vai compreender que não é esse o caminho, não é essa a forma, se ele irá escutar, se ele irá acatar entendimento, é o compromisso que passa a ser dele, mas naquele momento, no raio de visão nosso, enquanto espíritos encarnados, desenvolvido, aprimorando, mas também auxiliando o próximo, auxiliando o conjunto, porque não queremos ser felizes sozinhos, não queremos estar numa boa sozinhos, numa ilha deserta, com tudo, com a geladeira cheia, com tudo, mas sozinhos, de que adianta, que felicidade é essa, de estar sozinhos, mas queremos estar junto das pessoas que gostamos, junto de pessoas que pensam igual a gente, mas se não pensam, respeitem a nossa forma de pensar, a nossa forma de caminhar, e caminem também, em busca do progresso, da evolução, e esses diferentes estados de pensamento, de forma de agir na vida, de compreender o mundo, de compreender as pessoas, vai se repercutir, aonde? No plano espiritual, nesse espaço de tempo, nesse período, nessa forma, erraticidade, ao qual estamos ali, mais uma vez, retornando, ao mundo espiritual, de onde anteriormente, partimos, para mais a seguir, mais uma jornada, mais um período, de evolução, e muitas das vezes, como, depois se puderem, observar, no céu e inferno, os espíritos sofredores, um capítulo, que faz seus relatos, Kardec, ordena tudo direitinho, e faz seus relatos, as situações que viviam, perguntas e respostas, o que ele sentia, nós vemos que, quando, nesse momento, na erraticidade, é difícil para o espírito, que está passando por dor, por sofrimento, por angústia, ou aqueles que estão com a raiva, com ódio, com o coração, encontrar um entendimento, o perdão, a palavra perdão, a palavra remorso, isso é muito difícil para eles escutarem, não escutam isso, não sentem isso, mas, através da nossa prece, através do entendimento, das palavras, e do nosso compromisso, em que, em fazer as coisas acontecerem, a nossa postura, irá fazer com que, haja realmente, uma forma de mudar, existirá uma forma de mudar, porque, se Deus, diz que, todos nós, iremos evoluir, até, aqueles que são retardatários, que ainda não compreendem, que ainda estão no meio da ignorância, ou que, em dado momento, a vingança, a vingança, está se fazendo parte, da sua vida, por se achar, desolado, desligado, de todos aqueles, que gostavam, e quer se vingar, essa vingança, ela tem que ceder espaço, o que? ao entendimento, à compreensão, ao perdão, porque, à medida que, ele tenta se vingar de outro, ele está, acorrentado, é como se tivesse com um algemo, com aquele que ele quer vingar, e, à medida que, ele vai se afundando, vai se afundando, caindo no abismo, vai junto, porque, aquela vingança, vai aumentando cada vez mais, não, você vai, e pensando, que, não será eterna, que nós sabemos que, todos nós estamos falando da devolução, em algum momento, esses dois, terão, esse que quer se vingar, e o outro, terão que se redimir, terão que se perdoar, se um se perdoar, esse não estará caindo nesse precipício, porque, o coração lhe perdoou, ele terá que resgatar, e terá que, refazer, o compromisso, anteriormente feito, e que não foi bom, para aquele, mas, o que está ali, querendo se vingar, terá que entender, que em algum momento, ele vai ter que perdoar, ele vai ter que pensar, poxa, se eu, vivi, tenho meus entes queridos, as pessoas que eu amei, tanto na vida, e os foram cada vez mais, indo longe, distanciando deles, porque, nesse afã, de vingança, cada vez mais, nós nos distanciamos, das pessoas que gostamos, das coisas que gostamos, dos momentos felizes, que tivemos, porque cada vez mais, aquele momento, aquele ponto, de raiva, de ódio, cada vez mais, está nos distanciando, aquilo, do caminho, do bem, do caminho, da evolução, do caminho, do crescimento, e cada vez mais, estamos, indo para um caminho, em que a dor, o sofrimento, e a distância, cada vez mais, está aumentando, e depois, para retornar a esse caminho, o quanto de lágrimas, o quanto de esforço, teremos que dar, o quanto de entendimento, e compreensão, e isto, vimos, todo dia, a todo momento, a toda hora, a raiva, a vingança, o ódio, a injúria, a traição, tudo isso, está nesse mundo, povoado, mas nós temos um compromisso, conosco, a nossa missão, e a nossa missão, não está dizendo, a nossa prova, o nosso resgate, está dizendo, que não iremos passar por isso, poderemos, ser passíveis, de uma traição, de uma raiva, de um ódio, mas se, através do nosso compromisso, do nosso entendimento, devemos, cada vez mais, praticar o bem, devemos refletir, quando tivermos, um pensamento de raiva, de injúria, ou como, tivemos sentindo, que somos, desprovido, de bens, bens físicos, bens da saúde, e, orar a Deus, e pedir, que tenhamos, pelo menos, a força, do pensamento, da perseverança, para continuar a lutar, porque, mesmo que não tenhamos, o corpo físico, em bom estado, mas a nossa mente, deve estar sempre serena, deve estar sempre equilibrada, para que não, aumentemos, os nossos compromissos, para que não, para não causarmos injúria, as pessoas que estão, ao nosso lado, que muitas das vezes, no dia a dia, quando estamos, bem, fisicamente, alguma coisa, às vezes, agimos de maneira grosseira, com as pessoas, que nos querem bem, que nos estão tratando, estão cuidando de nós, e, muitas das vezes, isso cria no outro, uma inimizade, e falo, dei tanto para fulano, e fulano agora, está me repudiando, outra coisa, poxa, e aí já começa um princípio, uma raiva, um rancor, então, se tratarmos, nesse momento, refletirmos, temos, uma presença de espírito, e, em vez de falar, pensar, mas não falar, e transformar, esse pensamento, em algo, já estaremos trabalhando, para um futuro melhor, para uma condição melhor, e um futuro, que não está longe, não está depois, que eu desencarnar, que nós desencarnarmos, uma futura de amanhã, do agora, do momento seguinte, é a satisfação, de ter a pessoa, ao lado, e saber lidar, saber falar, saber conversar, e convencer, mas através do bem, do carinho, da amizade, mesmo que a outra pessoa, não tenha compreensão, no sentido, de que aquilo está incomodando, mas devemos ter, a paciência, eu trabalho, e trato de lidar, de lidar com o ser humano, e isso é um aprendizado, isso é evolução, que cada pessoa, uma pessoa, tem a sua sensibilidade, tem o seu preconceito, tem os seus, modos de ser, mas cada um, é uma individualidade, mas todos nós, iremos evoluir, e essa evolução, ela é interessante, por isso, que se todos nós, iremos evoluir, nada está estático, tudo muda, então fulano é assim, vai ser sempre assim, não, fulano hoje é assim, mas, ele vai viver, e a vida, vai ensinar, ele vai aprender, ele também vai ensinar, e mais a frente, vai ver, eu agia assim, assim, eu era firme, duro com as crianças, era para ser assim, mas hoje eu vejo, que não era para ser assim, eu tinha que sim, que educar, mas tinha que levar o carinho, junto com essa educação, para que pudesse fazer efeito, para que quando crescesse, estivesse educados, mais próximo de mim, porque nós, não queremos ter, seres, crianças, um exemplo, crianças educadas, mas longe, distantes, muito educadas, mas distantes, do nosso olhar, do nosso carinho, do nosso afeto, e esse é um trabalho, grandioso para cada um de nós, e é na encarnação, aqui nesse momento, que estamos aqui, utilizando, desse corpo físico, trabalhar isso, trabalhar isso, para que, as diferentes estados da alma, na elasticidade, seja a nosso favor, e que possamos, estando lá, ajudar, colaborar, para com aqueles, que estão, ainda, errantes, errantes no sentido de vaguear, de um para um lado, para o outro, sem entender, sem ter condições, o que aconteceu, por que eu estou assim, por que, eu não estou sentindo as coisas, e hoje, e cada vez mais, nós, espíritos, estamos tendo essa compreensão, estamos vendo, esse lado espiritual, e esse lado espiritual, não está distante, está bem próximo de nós, na verdade, somos nós, cada um de nós, espíritos encarnados, que deva trabalhar isso, e ver que isso, é uma realidade, e uma realidade, que vai trazer para nós, uma fortuna, um valor, incomensurável, mas, que cada um de nós, tenha certeza, de que Deus, existe um Deus, e Deus, que é o nosso bem, e ele dá, modos e meios, para que possamos evoluir, e crescer, nesse mundo infinito, nesses vários mundos, que estão aí fora, e, que assim como a terra, existem outros mundos, e cada mundo, com seu processo, com a sua estrutura, e cada mundo, servindo para os espíritos, que se evoluem, que vão evoluindo, habitarem ali, e ter mais experiências, ter mais contatos, com outras realidades, mais amplas, e melhores, para cada um de nós, uma boa noite a todos, e que possamos, cada vez mais, estudar e entender, a doutrina espírita, entendendo a doutrina espírita, e vivenciando, esses ensinamentos, refletindo, principalmente, e vivenciamos, porque devemos refletir, refletindo, entendendo, para que a nossa convicção, ao pôr em prática, esses ensinamentos, seja realmente, do nosso sentimento, da nossa intenção, e como estamos em evolução, muitas vezes, a nossa ação, ela não é, objetiva, ela não é, tão profícua, como queríamos, mas a nossa intenção, era boa, e isso, já é um mérito nosso, porque se estamos pensando bem, e fazemos, e as vezes não dá certo, daquela forma, era de outro jeito, mas a nossa intenção, era boa, e isso era sentido, por aquele que sofre, pela nossa intenção, que receba um par de sopa, que receba um carinho, ou que receba uma palavra, de informação, ó, o seu filho, a sua filha, o seu pai, não morreu com aquele corpo, não acabou, ele não desapareceu, ele desapareceu da sua vista, mas do seu coração, e na existência de Deus, ele continua vivo, e continua a ter o sentimento, que tinha para com você, e cada vez mais, faça a prece, ore por Deus, mas ore, para aqueles, que precisam, do carinho, da atenção, e do entendimento, que estão ao seu lado, ainda, na seara da vida, para que possamos progredir, e estarmos juntos, que todos nós, iremos nos encontrar, um dia juntos, mas depende de nós, depende da direção, que tomarmos, uma boa noite a todos, e possamos dar, segunda parte. Muito bem, e com vocês, Valéria e Cristine. Boa noite a todos, e como diz a Valzali, muito bem, a gente sempre dorme, porque, na semana passada, eu falei sobre erraticidade, que a gente estava aqui, a gente estudou sobre isso, como é que é a situação do espírito, depois da morte, e hoje, o Oscar, a gente hoje está aqui, a gente ia ser, estava escalado para falar, na semana que vem, só que a nossa irmã Tereza, que falaria hoje, é médica, então ela precisou cobrir, o plantão de um amigo, falei, a gente não vai deixar, uma médica lá, então a gente trocou, eu e o Oscar, que a gente não combina nada, sem tema nem nada, então hoje vem o Oscar, falar sobre a erraticidade, então como diz a Valzali, a gente está sempre reunido, a gente sempre se encontra, durante o sono, para a gente poder, participar desse estudo, fazer essa integração, que a gente faz aqui, no Centro Espírita Friburguense, que a gente sabe, que é muito importante, para o aprendizado, da doutrina espírita, né? Bom, e pegando então, uma carona ali, no que o Oscar estava falando, vamos estudar aqui, o item que fala, sobre a encarnação, nos diferentes mundos, né? Porque ele estava falando, da erraticidade, que é aquela situação, como a gente falou, na semana passada, de uma encarnação, e outra, mas o Espírito, né? Ele encarna sempre, no mesmo planeta, e disso que nós vamos, vamos tratar aqui hoje. Então, na questão 172, Kardec faz o seguinte, questionamento aos Espíritos, nossas diferentes existências corpóreas, se passam todas na Terra? É a resposta dos Espíritos, não, mas nos diferentes mundos, as deste globo, não são as primeiras, nem as últimas, mas as mais materiais, e distanciadas da perfeição. Então, a gente aqui já começa a observar, aonde nós, essas pérolas que estamos aqui, pérolas sim, mas ainda com aquelas camadas de sujeira, pérolas a gente é, com certeza, mas por quê? Porque a gente está num planeta inferior, de provas e expiações, e por que a gente está aqui? Qual é o nosso objetivo? A gente caiu aqui de paraquedas? Não. A nossa inferioridade, as nossas paixões, nos trouxeram para cá, para reencarnar exatamente, num planeta apropriado, como disse muito bem, eu acho, as oportunidades que a gente tem, porque esse é o grande, a grande finalidade da encarnação, é a grande finalidade do Espírito, vir encarnar num corpo material, a evolução, é a oportunidade com aqueles entes queridos ali, como disse muito bem ele, com o exemplo, com a persistência, praticando a caridade, praticando o amor, é nesse contexto, onde a gente vem aqui encarnar, que a gente vai ter as oportunidades, de progredir espiritualmente, então a gente vê aqui, as daqui são as mais materiais, e mais distanciadas da perfeição, 173, a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro, ou pode viver muitas vezes no mesmo globo, e a resposta dos Espíritos, pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada, para passar a um mundo superior, então enquanto nós permanecemos inferiores, nós vamos encarnar ou no planeta Terra, ou em planetas que são semelhantes ao planeta Terra, porque o planeta Terra, ele não é o único planeta de provas e expiações, há outros mundos também, que são equivalentes ao planeta Terra, então enquanto nós não nos depurarmos, nós não deixarmos as nossas paixões, não trabalharmos com uma vontade firme, a nossa reforma íntima, nós vamos continuar encarnando em planetas inferiores, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos deixando essas imperfeições, deixando o orgulho, deixando o egoísmo, a vaidade, o ciúme, nós vamos encarnar em planetas onde já é diferente a situação, são planetas de transição, planetas superiores, onde o bem prevalece, e para nós, não é um motivo de desânimo, porque no primeiro momento a gente escuta isso, bate um desânimo, ah, meu Deus, falta tanto, mas a gente tem a certeza de que é para lá que nós vamos, mas isso é um esforço individual, intransponível, cada um tem que cuidar, sim, da sua reforma íntima, de se melhorar, e é claro, através do convívio, através do exemplo, modificar o ambiente onde nós estamos situados, onde nós somos chamados a conviver, então nós vamos merecer ir para mundos melhores, quando nós formos melhores, é tudo proporcional, isso é justo, porque não há privilégios nessa situação, não, todos nós espíritos encarnados, ou que também estão desencarnados, como a gente viu que durante a erraticidade, o espírito trabalha também intelectualmente, moralmente, e nós vamos habitar planetas superiores, à medida que nós fomos também, galgando aí esses novos degraus, né, 173a, podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E a resposta, certamente, podemos, 173b, podemos voltar a ela, depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente, podeis ter já vivido em outros mundos, bem como na Terra, 174, é uma necessidade reviver na Terra? E dizem os espíritos, não, mas se não progredir, ir para outro mundo, que não seja melhor, e que pode mesmo ser pior. Há vantagens em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. E a gente tem muitos exemplos, né, na nossa humanidade, de espíritos que aqui vieram, como em missão, em missão de auxiliar os grandes vultos da humanidade, seja no âmbito das artes, das ciências, que ajudam a humanidade a progredir mais rápido. E nós temos muitos exemplos em todos os campos, que vem espíritos que já passaram por essa depuração, que são superiores, não perfeitos, mas são já elevados mais do que nós, e vem com essa tarefa, de aqui impulsionar, de ajudar a humanidade, né, a alavancar, porque é a lei do progresso que se faz necessário, e tem que ser cumprida, né. Não seria melhor, a gente falou disso na semana passada, 175A, não seria melhor continuar como espírito? Não, não, ficar-se, ficar-se estacionário, e o que se quer é avançar para Deus, né, como a gente disse aqui, nas ocasiões dos espíritos muito endurecidos, espíritos criminosos, que são realmente refratários ao entendimento da lei, a prática do amor e do bem, reencarnam compulsoriamente, eles nem passam por esse período da erraticidade, porque para eles seria inútil, não teria nenhum fim útil para esse espírito passar por esse período, então ele desencarna, e ele é tão embrutecido, que ele precisa logo estar em contato novamente com a matéria, então ele vem para uma nova oportunidade, mas não ficar estacionário, porque a gente, né, essa pergunta aqui é muito boa, porque a gente está no plano espiritual, a gente sabe que lá é o nosso grande aprendizado, e quando a gente encarna, é a nossa prova, é a nossa expiação, é o que nós temos que cumprir, então muitas vezes a gente não poderia pensar assim, ah, eu queria ficar lá no plano espiritual, a gente tem que reencarnar, tem, porque como eu dei o exemplo aqui na semana passada, da escola, que a criança está ali aprendendo na sala de aula, tem que fazer a tarefa em casa, mas como que o professor vai avaliar aquela criança? Através da prova que ele aplica, isso em concurso público, em vestibular serve para tudo isso, né, esse exemplo, mas como que ele vai ser avaliado, se ele realmente entendeu? É através da prova, é o que nós espíritos viemos aqui fazer, vamos colocar em prática, de tudo que a gente aprendeu lá no plano espiritual, a gente está fazendo aqui, a gente comentou das relações, né, que a gente tem aqui no planeta Terra, de que são difíceis, será mesmo que eu escolhi isso? Escolheu sim, porque já é o nosso contexto, a nossa visão espiritual, ela é diferenciada, nós no plano espiritual, temos acesso ao nosso passado, temos acesso àquelas pessoas que nós prejudicamos, oportunidade de conviver novamente com aqueles, com aqueles entes queridos, com aquelas pessoas ali, que estão no nosso núcleo familiar, que nem sempre são relações fáceis, na maioria das vezes são tumultuadas, porque no núcleo familiar a gente sabe que reencarnam amigos, também inimigos, afetos e desafetos, então há essa necessidade de reajuste, para naquela nova existência, a gente começar ali do zero, como disse também o Austin, um esquecimento, é um esquecimento momentâneo, enquanto nós estamos na matéria, mas no plano espiritual não há esse esquecimento, há todo um acesso que a gente tem a esse arquivo, a essas vidas passadas que nós tivemos, aí sim, nós fazemos as nossas escolhas, com conhecimento de causa, aqui a gente pode achar que se enganou, não, mas a gente sabe muito bem, porque que nós estamos ali com aquelas pessoas, com conhecimento de causa sempre, os espíritos, 176, os espíritos depois de se haverem encarnados, em outros mundos, podem encarnar-se nesse, sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros globos, todos os mundos são solidários, o que não se faz num, pode se fazer no outro, 176a, assim existem homens que estão na terra pela primeira vez? Há muitos, em diversos graus, pode-se reconhecer por um sinal qualquer, quando um espírito se encontra, pela primeira vez na terra? isso não teria nenhuma utilidade, para 177, para chegar à perfeição, e a felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos, que existem no universo? E a resposta, não, porque há muitos mundos, que se encontram no mesmo grau, e onde os espíritos, nada aprenderiam de novo, 177a, como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? e a resposta, eles podem ali se encontrar de cada vez, em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência, isso aqui é muito claro, porque nós já estivemos no planeta terra muitas vezes, só que as situações que nós estamos são muito diferentes, a gente sabe que o espírito, ele não tem sexo, o que determina se é homem ou mulher é a constituição física, então um espírito pode encarnar num corpo masculino, desempenhar as funções ali, que são próprias de um organismo, de uma constituição física masculina, como pode numa outra encarnação, dependendo da necessidade, encarnar num corpo feminino, onde ele vai desenvolver a sensibilidade, onde ele vai ter a oportunidade, ali o espírito estando num corpo feminino, desenvolver a missão da maternidade, e a gente sabe que isso é muito importante, porque essa relação que se estabelece, esse vínculo que se estabelece entre a mãe e o filho, entre a mãe que está ali recebendo, e o espírito que vai ali ser gerado naquele evento, ela é muito forte, e nessas relações muitas vezes, são as grandes oportunidades que os espíritos, os inimigos, os desafetos de outras existências, têm de sublimar as suas relações, porque para nós aqui na terra, é um amor incondicional, é o amor, o amor materno, ele é o que mais se aproxima, claro que ainda há muita imperfeição, há relações, como a gente já tratou aqui também, que não são amistosas, que são, há relações difíceis entre mães e filhos, é complicado, a gente sabe, mas é um vínculo muito forte, uma mãe, ela tem realmente um amor enorme, e a gente já observa isso no reino animal, quando a fêmea está lá com os seus filhotinhos, só que no reino animal, esse cuidado, todo esse envolvimento da mãe com os filhotes, é voltada para o instinto de conservação, é muito forte o instinto de conservação no reino animal, então quando aquele filhotinho ali, ele já tem a capacidade de se virar sozinho, a mãe deixa, vai cuidar dos seus afazeres, e ele vai crescer, agora em nós, humanos, já é diferente, porque há o instinto, há esse instinto de conservação, mas há algo que se estende, há um laço que se estende muito além da matéria, essa mãe vai ali acalentar aquele espírito, então já são relações às vezes muito tumultuadas, desde ali do ventre, desde a gestação daquele corpo, é bem claro que fica isso, o corpo que é gestado, o espírito não, o espírito vem naquele núcleo familiar ali, com comprometimento, já para realmente estar ali juntos, como a gente sabe, numa próxima encarnação, então as ocasiões são muito diferentes para o espírito, a gente pode reaparecer aqui na terra, em diversas situações, numa encarnação, por exemplo, nós podemos escolher a prova da riqueza, e utilizar muito mal essa riqueza, utilizar mal a riqueza, utilizar mal o poder, realmente usar isso só em benefício próprio, numa outra ocasião, a gente pode vir numa situação completamente diferente, em que a gente vai ter que resgatar aquele mal uso que a gente fez da riqueza numa existência anterior, então vem numa situação difícil, numa situação complicada, eu sempre falo aqui nas palestras, daquele programa que passa na TV Bandeirão, a Liga, eu não sei aqui se alguém já assistiu, já teve a oportunidade de assistir, se não, tem semanas que o tema é realmente muito interessante, e essa semana, o tema do programa, foi como as pessoas conseguem viver com um salário mínimo, e a gente realmente olha aquilo ali, a dificuldade daquele espírito, uma senhora que veio lá do Piauí, e que tem dois filhos lá, e vive em São Paulo, em Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo, ela sobrevive até com um pouquinho a mais do que um salário mínimo, que são 600 reais por mês, e ela tem que fazer tudo, ela tem que pagar aluguel, ela tem que fazer compra, então a situação dela, mostrando ali a situação daquele espírito ali, daquela mãe de família, tendo que passar no supermercado, fazer conta, tem que descontar 14 centavos, foi passar no caixa, não passava um, teve que deixar um sabonete, porque o dinheiro não dava, por que ela está passando por tudo isso? E pode ser, quem sabe, pode ser, pode afirmar, a gente não pode, mas quem sabe não foi um outro espírito, que numa outra encarnação, foi rica, tinha uma boa posição social, e usou o mal da riqueza, e agora vem nessa situação, e ela não estava revoltada não, ela disse claro, que ela gostaria de ganhar mais um pouco, para dar um pouco de conforto, ela disse que é muito triste você entrar numa loja, principalmente com uma criança, e você não poder dar às vezes um presente, você poder dar à família ali uma estrutura melhor, mas ela não estava revoltada, ela estava sim, claro, naquela situação, querendo melhorar, mas trabalhando, ela falou, não, pelo menos eu posso trabalhar, resignada com aquilo, quem sabe não foi um espírito que utilizou o mal, então a gente pode, e numa outra encarnação, vem numa situação de penúria, para desenvolver outras qualidades, porque não só porque ela está passando nessa situação, que ela vai sair roubando, não, e isso, e essa é uma situação, da maioria dos brasileiros, de situações que nós, vivemos no nosso país, pessoas vivendo, com um salário mínimo, uma pessoa, e um outro jornalista também, que foi fazer uma reportagem, porque dividindo aí os 545 do salário por mês, são 18 reais, e alguns centavinhos que o trabalhador ganha por dia, então ele foi fazer trabalhos, querer se virar lá, ver se conseguiu um trabalho temporário, no mercado, para ver se ele conseguiu, pelo menos por dia, ganhar 20 reais, e ele foi no mercado, pedir trabalho, e um dos feirantes lá, deu a ele dinheiro, e ele ficou realmente, muito revoltado, com aquela situação, falou assim, eu não estou te pedindo dinheiro, eu estou te pedindo trabalho, eu estou te pedindo uma oportunidade, de trabalho, e ele conseguiu lá, depois, nessa situação, o rapaz, em vez de dar um trabalho, preferiu dar uma esmola, e ele foi num outro lugar, foi numa peixaria, onde ele conseguiu um trabalho, ali naquele dia, e as pessoas que estavam ali, ele começou a conversar, com aqueles trabalhadores ali, um deles, levanta 3 e meia da manhã, pega uma condução, fica 3 horas, para chegar no local de trabalho, 3 horas, para chegar no local de trabalho, trabalha o dia todo, um trabalho pesado, no mercado, numa peixaria, e no final do dia, ainda tem, à frente, mais 3 horas, para poder chegar, de volta em casa, que horas, que essa pessoa descansa, que dorme, é difícil, mas ninguém é voltado, são trabalhadores honestos, e enquanto isso, no outro extremo, a gente vê, o ministro que até aí, pediu para sair, diante da pressão toda, que aumentou o seu patrimônio, não sei quantas vezes, 20 vezes, só, pouquinho, coisa pouca, 20 vezes em 4 anos, mas como eu digo, fazer o que? nós estamos no planeta, de provas e expiações, são os dois extremos, então nós, espíritos, vamos ocupar, essas situações, uma hora, de tudo muito fácil, através da riqueza, hora, através da dificuldade, do esforço, são pessoas honestas, trabalhadoras, que estão lá, ganham um pouquinho, mas estão lá, cumprindo o seu horário, fazendo tudo, como tem que ser feito, né, então a gente vê, que nós vamos, dependendo da nossa situação, nós vamos ocupando as posições, que são próprias para nós, e tudo isso, em cada situação dessa, em que nós estamos inseridos, há um aprendizado ali, devemos trabalhar a resignação, trabalhar a humildade, a honestidade, porque não é à toa também, que a gente vem encarnar, num país como o Brasil, né, onde há uma impunidade, mas não porque há uma impunidade, que impera, que a gente também vai ser, vai fazer da impunidade, a nossa forma de agir, não, muito pelo contrário, é aí que a gente tem que se esforçar, mais ainda, para não seguir os maus exemplos, que a gente tem aí, né, muitos ao nosso redor, os espíritos, podem renascer, corporalmente, no mundo relativamente inferior, àquele, em que já viveram, e a resposta, sim, quando tem uma missão, a cumprir, para ajudar o progresso, para ajudar o progresso, e, então, aceitam com alegria, as tribulações, dessa existência, porque lhes fornecem, um meio, de se adiantarem, então, nós, já estamos aqui, num planeta, de provas e expiações, nós já passamos, por planetas, primários, inferiores, à terra, onde o instinto, prevalecer, então, nós aqui, podemos reencarnar, num mundo inferior, à terra, podemos, mas, não que o espírito, ele regride, não, o espírito, ele vai continuar o mesmo, só que, para aquele planeta inferior, ainda primitivo, à terra, nós já vamos ser avançados, em relação àquele mundo, como a gente deu o exemplo, aqui, dos espíritos missionários, que vêm até a terra, nós podemos reencarnar, num planeta, primitivo, com o objetivo, de auxiliar, em missão, né, isso não pode, 178a, isso não pode, também, acontecer, como expiação, e Deus não pode, enviar os espíritos rebeldes, a mundos inferiores, os espíritos, podem permanecer, estacionários, mas, nunca, retrogrado, sua punição, pois, é a de não avançar, e ter de, recomeçar, as existências, mal empregadas, no meio, que convém, a sua natureza, então, se a gente está achando, que a coisa está ruim, vamos tratar, de parar, de reclamar, porque, pode ficar pior, né, porque a gente pode ficar estacionado, a gente pode não aproveitar, essa oportunidade, por isso que a gente sempre fala aqui, e a doutrina espírita, ela é muito clara, nesse sentido, aonde quer que vocês estejam, desempenhando, qual for a sua tarefa, façam o melhor possível, façam o melhor, pela sua reforma, façam o melhor, pelo seu ambiente, pelo seu ambiente doméstico, onde vocês vivem, porque é a oportunidade certa, é o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, por mais que, às vezes, a gente não queira aceitar isso, por mais que a gente seja resistente, a essa ideia, mas é a realidade, então, devemos sim, fazer o melhor possível, como disse o Zé, aqui no começo, né, 90% das coisas, a gente não domina, mas 10%, a gente pode, né, a gente pode, para mim, então, serve, né, nessa época do frio, porque eu reclamo muito, eu sou muito reclamando, eu não gosto, não me adapto a essa época, então, para mim, é aquela coisa, eu não tenho, eu vivo aqui, então, 90% é a frente polar, que está chegando, o que eu vou fazer? né, reclamar, eu reclamo mesmo, eu admito, mas, é procurar nos meus 10%, tentar me agasalhar, o máximo que eu puder, ficar, né, quentinha, o máximo que eu puder, mas, trabalhar, por isso, eu não posso, a gente tem que aprender, aí, nesse período, né, nessa cota, que nos cabe a nós, de 10%, fazer o melhor, porque, às vezes, a gente começa, como aí, esse meio aí, começa o dia, né, ou aquele dia que a gente levanta, ainda mais no frio, é terrível, que a gente levanta, dá aquela topadinha, assim, com o dedinho, na beira da cama, pronto, aí dói, 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 a gente fica o resto do dia, de mau humor, ou sai de casa bem, leva uma fechada, é uma resposta mal criada, a gente é o tempo todo assim, então, esses 10% que nos competem, a gente tem que procurar, fazer o melhor, é claro que a gente, nem sempre vai conseguir, tem dia que a gente vai, contar até 30, 10 até pouco, a gente conta até 30, para não responder, mas tem dia que a gente, realmente, não está bem, e que uma vírgula, fora do lugar, pronto, é o motivo para acabar, com o dia de todo mundo, dentro de casa, então, a gente tem que se observar, a nossa grande tarefa, a nossa grande missão, não é reformar o mundo, não, mas é reformar o nosso, pequeno mundinho, o nosso pequeno contexto, ali o nosso quintal, ainda é ficar prestando atenção, no quintal do outro, eu falei isso aqui, na semana passada, a gente tem uma habilidade, para administrar a vida alheia, a gente tem uma habilidade, para julgar, para resolver o problema dos outros, e a gente não olha para dentro, quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente procura, a nossa reforma, menos tempo a gente tem, para ficar vendo, o que o outro está fazendo, a gente não dá conta, nem da gente, a gente não consegue administrar, os nossos pensamentos, as nossas ações, e se acha no direito, de querer administrar, a vida alheia, essas pequenas coisas, é que a gente precisa, precisa observar, e se a gente sair aqui, dessa encarnação, já um pouquinho melhor, já sendo um pouquinho, menos assim, exigente, em relação ao outro, trabalhando a compaixão, entender que o outro, ele tem limites, como disse muito bem o Washington, que a gente é limitado, que o outro, ele tem limites de compreender, não adianta a gente, às vezes, ficar cobrando atenção, e afeto, exigindo moralidade do outro, se a gente não tem, querer o perdão, a gente quer ser perdoado, dos nossos erros, mas qual é a medida, do perdão, que a gente tem com o outro, né, lá na oração, do pai nosso, está assim, né, perdoar as nossas ofensas, assim, como vermos perdoado, então, a gente precisa aprender, que é proporcional, se a gente quer o bom para a gente, a gente tem que também, promover, o de bom para o outro também, porque senão, a gente fica sempre, nesse egoísmo, e vamos continuar aqui, habitando um planeta inferior, porque nós carregamos, essas inferioridades, né, quais são os que devem, recomeçar, a mesma existência, os que faliram, em sua missão, ou em suas provas, aqui, 181, é bem interessante, vamos pular um pouquinho, que a gente já está quase terminando, os seres que habitam, os diferentes mundos, tem corpos semelhantes aos nossos? É, a resposta, sem dúvida que tem corpos, mas, porque é necessário, que o espírito se revista, da matéria, para agir sobre ela, mas esse envoltório, é mais ou menos material, segundo o grau de pureza, que chegaram os espíritos, e é isso que determina, as diferenças, entre os mundos, que temos de percorrer, porque há muitas moradas, na casa de nosso pai, e muitos graus, portanto, alguns o sabem, e tem consciência disso, aqui na terra, mas outros, nada sabem, então, é claro, que enquanto nós, precisarmos encarnar, e o espírito, para isso, necessita de um corpo, é claro, que o corpo, ele é adequado, ao estado físico, daquele globo, não aquela ideia, que a gente faz, dizer, tês, né, aqueles homenzinhos, em vez, tão feinhos, os bichinhos, aqui, não é assim, a gente é muito limitado, a gente acha que a gente entende tudo, não, a constituição física, lá, daquele corpo, em outros planetas, é adequada, àquele planeta, nós aqui estamos, precisando do ar, precisamos do ar, para respirar, precisamos da água, para manter o nosso corpo, mas, em outros globos, há outras fontes de energia, há outras fontes, que vão aí, proporcionar, esse corpo, que é necessário, que é o instrumento do espírito, então, cada globo, com as suas condições, de clima, de temperatura, vão propiciar aí, corpos, e que os espíritos, vão poder reencarnar, né, podemos conhecer, 182, podemos conhecer, exatamente, o estado físico, e moral, dos diferentes mundos, nós, espíritos, não podemos responder, se não, na medida, do vosso grau, de evolução, quer dizer, que não devemos, revelar essas coisas, a todos, porque nem todos, estão em condições, de compreendê-las, e elas, os perturbariam, então, não adianta, a gente achar, que a gente está, né, é o rei da cocada preta, que a gente pode tudo, que a gente vai descobrir, o vidro em outro plano, não, vamos ter calma, vamos ter humildade, aqui eles nos dizem, muito bem, isso aqui, é o que vocês, podem compreender, e a gente já tem, uma dificuldade enorme, de compreender, o espiritismo, praticar, então, são outros 500, né, é bem, já vai, bem uma distância, mas a gente, não pode ter esse orgulho, essa pretensão, de achar, que o homem, sabe tudo, que ele vai descobrir, não, isso aí, ele vai avançar, no seu conhecimento, à medida, que ele, evoluir, intelectualmente, evoluir moralmente, como diz sempre o Zé, Zé Manel aqui, cita o exemplo do Avatar, né, daquele filme do Avatar, o que que foi que os humanos, foram fazer lá, em Pandora, né, o que que foi, foram apreciar, não, foram lá explorar, porque tinha um minério, o minério riquíssimo lá, então foram o que, foram explorar, foram exterminar, aquela população lá, dos Avatares, que já viviam em harmonia, com a natureza, então, o que que nos move, é o interesse, é o egoísmo, então, enquanto nós não tivermos, a capacidade, de administrar, principalmente, moralmente, esse entendimento, as coisas, vão ser ensinadas, até o ponto, em que a gente pode compreender, então, a gente precisa ter, humildade, para entender, que as coisas, vão sendo esclarecidas, à medida, em que nós vamos, nos esclarecendo, intelectualmente, e também, avançando, moralmente, porque se a gente, já tem cinco sentidos, e a gente, já utiliza mal, o sexto sentido, imagina, se a gente pudesse ter, visão de raio-x, se a gente pudesse ter, poderes, sobre humanos, a coisa, não seria muito bom, no nível, que nós estamos, de moralidade, então, tudo é, dado a nós, na medida, em que a gente merece, muito obrigada a todos, e boa noite, O Austin falou, em estudar, e Valéria também, nós devemos estudar, além de virmos à reunião, nós devemos ter interesse, em ter o livro dos espíritos, e estudar esses assuntos, estudar os temas, e estudar, para a gente, sempre, ter em mente, não significa ler, que muitas pessoas, confundem, ah, eu já li o livro dos espíritos, ler não é estudar, estudar, é você analisar, aquilo que está lendo, ler com calma, para, volta, deixa para depois, voltar ali, no outro dia, novamente, vai ver o assunto, que mais interessa, aquele assunto, do momento, que está assim, afligindo, às vezes, a sociedade, ou a própria humanidade, então, estudar, é uma pesquisa, que se faz, tem pessoas, que já leram 50, 100, 200 livros, e não sabe nada, não tem uma noção formada, não tem uma estrutura, de conhecimento, porque não estudou, leu, ler não é estudar, então, às vezes, a gente percebe, as pessoas, passam batido lendo, passam por cima, de coisas importantíssimas, que não perceberam, no capitário, e depois, vai dizer, que não tem no livro, ou vai dizer, que a doutrina, não fala sobre isso, fala sobre tudo, nós temos que, estudar, pesquisar, analisar, com bastante calma, tudo que vocês estudarem, em matéria de espiritismo, observem, se vocês conhecem, o fato, se está acontecendo, e se está acontecendo, como é que aquilo, deva ser interpretado, quando lê, determinados, temas, por exemplo, no livro dos médiuns, quando se lê, estuda o livro dos médiuns, você, tem ali, informações, que se você, parar para pensar, você vai ver, que no próprio movimento espírita, está sendo feito, tudo errado, ou o livro dos médiuns, está errado, ou o movimento, não está fazendo, como devia fazer, mas as pessoas, do próprio movimento, que são pessoas, às vezes, de boa fé, a maioria, pessoas de boa fé, eles não captam isso, porque não estuda, ler, no máximo, às vezes, ler, já leram, dez vezes, o mesmo livro, e não perceberam, que está sendo feito, tudo errado, às vezes, na própria instituição, onde as pessoas, estão lendo, estão fazendo errado, e não percebem, que estão fazendo errado, porque não estão estudando, estão lendo, leram o livro, já cinquenta vezes, oitenta vezes, noventa vezes, e continuam fazendo errado, porque nunca ninguém parou, para ver, que aquilo que está sendo estudado, está falando, está explicando, que está sendo feito, então, observem bem isso, estudem, analisem, com calma, com tranquilidade, quem lê muito, acaba se atropelando, dizia Eugênio Goudin, foi um grande economista, foi ministro, inclusive, aqui, de governos, aí passado, ele dizia, que o seguinte, que ler pouco, é ruim, mas ler muito, é pior ainda, quando as pessoas, não entendem, não conseguem digerir, aquilo que estão lendo, e se as pessoas, sábias, elas passam, essa informação, para a gente, e é isso, que nós devemos fazer, em matéria de estudo, principalmente, estudo da doutrina espírita, e, nós vamos ver,